Discofilia Nova História da Música Popular Brasileira Facículo 48 Música Caipira 1978 Bonde Camarão Mariano e Caçula Calango Alvarenda e Ranchinho e Capitão Furtado Música Moda da Mula Preta Torres e Florencio Amulete escanelada Vem uma linda figura Tira fogo Na caçada No rampão da serradora Com a morena delicada Na garupa Faz figura Velho Candieiro O Menino da Porteira Luizinho Irimeira Toda vez que eu viajava Pela estrada de Orofino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria Abre a porteira Depois vinha me pedindo Toca o beira Que seu moço Que é pra mim Fica ouvindo Quando a boiada Passava Que a poeira Ia baixando 13 de maio Moreno e Moreninho 13 de maio É um dia muito bonito A congata se arreúne Pra festejar São Benigni Doaiá 13 de maio É um dia muito bonito A congata se arreúne Pra festejar São Benigni Rio de Lágrimas Tião Carreiro E Pardinho O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Em vez de me agradecer Tumico e Tinoco A boca pra lhe agradar Já cumpri o meu dever Fiz o que pudim ter mais Do que devia fazer Só pra ver se conseguia Ser amado por você Maico a você é ingrata Não saber corresponder Tumico e Tinoco